Bom, pessoal, esse é o último vlog dessa viagem de cruzeiro maravilhosa que a gente fez. Vou postar mais um pouquinho de como foi os últimos dias, a gente retornando em Miami. Logo saindo do cruzeiro, a gente tentou pegar ônibus gratuito, mas foi impossível, então a gente pegou um Uber. Deixamos as malas no hotel e fomos para o mercado, que tinha que comprar água e algumas coisinhas que a gente queria para aquele dia. E fomos conhecer o Trader Joe's de Miami. Depois estávamos passando ali pela rua e meu marido viu esse lugar, que era um restaurante argentino, e a gente queria comer empanadas, então a gente foi experimentar. E pessoal, definitivamente a coisa que eu mais amo, amei de Miami, foi esse ônibus gratuito, maravilhoso, e você anda para vários cantos da cidade. Eu acho que é isso que eu sinto muita falta lá em Las Vegas, porque tem ônibus, mas ele não faz grandes trajetos, e além disso tem que pagar. E já tinha dado a hora do nosso check-in no hotel, então voltamos para lá e vou mostrar um pouquinho do quarto para vocês. Eu gostei bastante desse hotel, mas ele é meio carinho, porém valeu a pena porque estava bem perto da praia. Tchau, tchau, tchau. Depois descansamos um pouquinho, tomei banho e a gente foi sair para jantar. Encontramos esse restaurante aqui de comida saudável e deu água na boca, gente, era muito gostoso. Depois, claro que não podia faltar, a nossa visita à rua mais famosa de Miami, Ocean Drive. E a gente foi lá também para andar, conhecer, né, à noite, porque eu só tinha ido de dia da outra vez que eu vim para Miami. E foi bem legal, a vibe à noite é muito legal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse lugar era o mais animado da rua, estava tendo alguma festa lá dentro. Pelo que eu entendi, era de colégio ou de faculdade, não entendi muito bem, mas era o ponto mais animado da rua inteira, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti E no dia seguinte a gente resolveu ir na praia, claro né, não podia vir em Miami e não ir na praia E a gente foi nessa praia que é Sands Beach, 11 anos atrás eu vim nela também Só que eu não fiquei andando pela avenida, aí a gente encontrou essa plaquinha, tirou foto E só uma diquinha gente, pra entrar na praia de Miami ela tem portões exclusivos Então fiquem atentos pra você não ter que ficar andando muito procurando essas entradas E diferente das praias do Brasil pessoal, a água aqui é muito, muito gelada E olha que esse dia tava bem calor, eu achei que depois a gente ficou um pouquinho na praia E eu acho que ela puxa muito, não sei se vocês perceberam, não tem quase ninguém dentro da água Porque era muito forte, sabe, e além disso era muito gelada, não dava pra ficar lá dentro E aí 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 Depois voltamos pro hotel, a gente já tava com fome Então a gente foi num restaurante que fica do lado, né É dentro do hotel na verdade Só que não tinha nenhuma opção que a gente gostou lá Então a gente foi pro quarto descansar um pouquinho Pra sair mais tarde e comer alguma coisa E depois de descansar a gente resolveu sair pra comer Então a gente tava esperando o ônibus gratuito Pra ir nessa rua Lincoln Road Mall Que é tipo um shopping a céu aberto E olha a galeria que eu visitei lá, gente A do Romero Brito Eu nem sabia que era nessa rua, na verdade Eu sabia que ele tinha a galeria em Miami Mas não sabia a localização E o médico pesquisou tudo e falou Não, a gente vai lá sim Só que ele me levou de surpresa, né Eu não sabia antes Eu não sabia que ele tinha a galeria E essa hora a gente saiu, né Pra comer E eu já tava assim azul de fome E tava difícil escolher o que queria, gente Porque essa ruazinha é cheia de opções Cheia de restaurantes legais Então foi meio difícil encontrar Mas encontramos algum lugar bem legal Esse daí eu acho que foi O lugar que eu vim da outra vez Há 11 anos atrás E comeu uma pizza Com as minhas amigas Pra quem vem do Brasil A parte de lojas é bem legal Tem bastante loja Que nem a Guedes Eu vim até a loja do Pelé E é bem legal Só que Las Vegas tem, né O Outlets Então pra mim é indiferente Se eu quiser ir em alguma loja Eu vou lá em Las Vegas Mas é muito legal de ir visitar Escolhemos esse restaurante italiano Pra comer E eu pedi uma berinjela, gente Que tava dos deuses Foi feita no forno A lenha Então ela tava bem Com a crostinha assim De assada, sabe E aí saímos pra jantar Na avenida principal Na Ocean Drive E aí a gente foi no restaurante Meu marido pediu macarrão Com molho de queijo E eu pedi um sanduíche lá Vegetariano Com batata frita E a gente ficou ali Sentado um pouco Curtindo uma música Era o último dia Então a gente tinha Que curtir o máximo Depois voltamos pro hotel E tem essa Sorveteria bem do lado Então a gente quis experimentar E gente, delicioso Só que super caro Tipo, acho que foi 10 dólares esse sorvete Música 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 Então esse foi o vídeo de hoje Pessoal O último vídeo, né Dessa viagem incrível Que a gente fez Nosso voo teve Uma parada Que eu não vou lembrar Que eu não vou lembrar O nome agora Mas se eu lembrar Na hora de editar o vídeo Eu coloco aqui pra vocês E depois a gente foi Pra Las Vegas Foi bem cansativo Mas foi ótimo Chegar em casa também Então é isso Deixa o like E se inscreve no canal Tchau Até o próximo vídeo Música 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 Música